E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porém um pouco preocupado Porque o que eu vou fazer hoje é de se preocupar Mano, aqui na minha cidade tá tendo carnaval E aí eu tive a seguinte ideia Que é invadir o bloquinho de carnaval com o Uno Isso mesmo, rapaziada, essa é a missão de hoje E mano, tá tendo um bloquinho do lado do lago E daqui de casa dá pra ouvir o barulho O que significa que deve tá bombando demais lá E a missão é nada mais nada menos, mano, do que ir de Uno até o bloquinho, tá ligado? Com esse som aqui, isso aqui vai colado, né? Mas é com esse som aqui, mano, esse som Mano, é um super som isso aqui, tá ligado? É muito forte Mano, não sei se dá pra vocês ouvir Mas o som tá muito alto Então pensei o seguinte, vamos lá de drone antes Pra gente ver o jeito que tá Dronezinho tá aqui, ó, vamos ligar ele, ó Ligamos ele Aí, filho, já até acendeu as luzes ali? Ah, mulher, que doido Música Mano do céu, tá fumegando demais lá, mano. Vocês viram tanto de gente que tem? Mano, tem muita gente, tá ligado? Muita gente. Então, moleque, eu vou pegar a uneira e a gente vai lá. Vamos colocar as músicas que vocês estão pedindo pra gente ouvir. Porque vocês estão sempre me pedindo as músicas pra colocar no som do Uno. Então, no rolê vai ser a música de vocês. E detalhe, não sei se vocês notaram, mas tem tipo uma estradinha ali, sabe? Só que eu não sei se eu posso passar com o carro por ela. E isso a gente vai descobrir. Então, moleque, bora lá. Fete aqui, ó, 100 mil likes pra esse vídeo. Conto com a ajuda de vocês, hein, rapaziada? Vamos ver se a gente vai conseguir entrar no meio do bloquinho. Bora causar com o som do Uno no bloquinho de carnaval. Será que o som do Uno é mais forte? Vamos ver. Rapaziada, cheguei aqui, moleque. E o negócio aqui tá chacoalhando. Tá lotado, lotado. E, mano, já vamos colocar aqui, ó, a primeira música, tá ligado? Essa daqui, mano, eu já vi logo no comentário aqui do vídeo, tá ligado? Não vai ser essa daqui que eu vou colocar, mano. Não sei como passar aqui, ó. Tá ligado? Salve! Salve! Barões da pisadinha, mano. Não sei se tudo tá pedindo, então eu vou colocar barões da pisadinha, moleque. Aí, rapaziada, o sonzeiro, mano, tá na ativa, tá ligado? E, mano, olha o fervo que tá ali, ó. Olha o fluxo, moleque. Olha o jeito que tá, mano. Tá uma buca, moleque. Tá uma buca. E o sonzeiro do Ninho aqui, ó, tá como? Hã? Fala aí. Tá como o sonzeiro do Ninho aqui, moleque? Mano. Sonzeiro do Ninho aqui. Tá pesadão, mano. Tá pesadão o sonzeiro do Ninho. Vamos dar uma passada por aqui, né? Dar uma passadinha logo aqui, ó. Pra vocês verem. Mano, tá muito movimentado. O fervo que tá passando ali, vai dar um grauzinho no som, tá ligado? A internet tá meio ruim, não tá gravando direito aqui o negócio. Não tá carregando direito. Maiei o Ninho aqui, ó. Solta o acolo, moleque. Vai cair a chuva. Vai cair uma chuva, mas não dá nada, tá ligado? E a música que vocês pedem, mano. A música que vocês pedem. Eu vou passar na outra ruazinha ali, mano, que ele tá mais suave, tá ligado? Porque eu também tenho que tentar entrar ali dentro, né, mano? Falei pra vocês que eu ia tentar entrar ali dentro. E vai ser isso que eu vou tentar fazer, mano. É entrar ali dentro, tá ligado? É entrar lá no meio mesmo do fluxo, tá ligado? No meio do fluxo. Rapaziada, mano, o negócio aqui tá louco, hein? Tá um fluxo ali, moleque. E olha que gente chegando ali no rolê, mano. Muita gente, tá ligado? Muita gente mesmo chegando no rolê. Oi, rapaziada. Mano, olha esse fluxo, moleque. O negócio aqui tá fomegando, mano. Tá fomegando aqui, hein? Ó, já me acharam. Ó o farrozão. Tá fomegando aqui, mano. O som tá muito forte, mano. Mano, a internet tá bem ruim, então eu vou colocar outra musiquinha aqui. Isso aqui é o lançamento do rango de pancada, mano. Pancada. Essa música é pancada. E olha lá, ó. D.D.J. Pancada. Cara, moleque. Tá grave que você quer entrar ali dentro, mano? Ó lá, tem um carro lá, mas aquele carro nunca mais sai de lá também. Não sei se tá conseguindo ver que tem um carro lá dentro. Rapaziada, olha o fluxo que tá, mano. Mas tá um fluxo monstro. Tá um fluxo monstro aqui. Olha o negócio aqui. Agora eu quero saber o seguinte, mano. Se vai dar pra entrar ali, tá ligado? Tentar, mano. Tentar, tá ligado? Se não é conseguir, mano. Vai me dar. Tem que conseguir, tá ligado? Tem que conseguir, não vai me dar. Não vai entrar, moleque. Não vai entrar. Não é brabo. Não é brabo. Não vai entrar. Não vai entrar. E é isso aí. Não vai invadir mesmo o bloquinho. Não é louco da cabeça, caramba. Se inscreve no canal aí, filho. Não vai invadir o bloquinho mesmo, cara. Tá louco? Você acha que não vai, rapaziada? Hã? Não marco que o GoPro já não esteja tudo molhado, cagado lá fora. Mas não vai entrar, filho. Não vai entrar. Ih, já foi barrado antes de entrar, ó. Deixa eu não estacionar ali pra nós curtir o carnaval. Pode. Estacionar só é tomar multo deles. É? É. Que triste, hein, pô. Vai ter uns carros lá, né? É, que eu tô trabalhando lá. É. Mas o youtuber não pode, né? Tá trabalhando também, moço. Não, mas quem tá trabalhando aí, velho. É, louca. E aí, mano, como que nem... Não tem nenhuma outra entrada, não? Queria entrar com o carro lá no meio. Pra ligar o som pra não vir junto com a festa. Não dá? Olha lá, chega lá. Chegar lá doido. Oi? Pede pra ele liberar, não é pra entrar? Você achou que eu ia já esse louco pra cabeça aqui? Eu vou lá, não deixaram entrar, mano. Queria entrar. Queria colocar o som lá. Ah, rapaziada. Aí, mano. Deu ruim, mano. Deu ruim, tio. Deu ruim aqui, ó. Vou colocar outra musiquinha aqui, ó. Vou colocar uma musiquinha aqui. Eita, pê. Mano, o Uno é muito pesado ver a direção, mano. Isso é louco, mano. Olha aí, dá até um calorzão, tio. Dá um calorzão, mano. Montando ali, cheio de sol. Já treineu na base com o Neira, hein? Dá que treineu ou não? Moleque do céu. Rapaziada, o que vocês acham aí, mano, desse vídeo? Deixa nos comentários. Vou dar de olho aí nos comentários de vocês. Chovendo. O Neira do Veneno causando. O cara ali, ó, sentado. Lembrou da ex, tá ligado? Lembrou da ex. Ih, o negócio é doido. Mano, vamos ver aqui o somzinho aqui. Vixe! Vixe, moleque. Eu acho que o negócio tá bacana. Tá bem! Vamos! Moleque, aqui dentro do som. Colocar no 1, rapaziada, pra vocês verem, ó. O som tá no 1, tá ligado? No 1. Olha o jeito que tá forte, mano. Tá forte, forte. Tá, pega, vamos colocar o outro, vamos colocar o outro. Vamos colocar o outro. Vamos colocar o outro. Vamos colocar o outro, vamos colocar o outro. Aqui é a rir de carnava com esse canelão aqui. Olha o outro. Graças a senhora. Graças a senhora. Olha ali, a Brizola. Olha ali, a Brizola. Brizola ali, hein? Olha ali, Brizola. Lá no Neira, hein, rapaz? O que? Rapaziada, falei pra vocês que eu ia passar mais uma vez aqui, mano. Viu o povo beijando ali na boca? Que louca! Eita! Eiga, mano. Tá doido, hein? Olha o forvão, mano. O negócio tá louco ali. Tá louco! Mano, vai ficar louco. O negócio que tá fumegando também. Olha ali, mano. Nossa, a árvore aí já virou um ar colhador no negócio, mano. A árvore ali já virou um ar colhador, tá ligado? Ah, que louco. E aí? Mano, eu já mando um salve. Mano, tá da hora aqui, velho. Tá da hora aqui, mano. Tá da hora, velho. Esse carnaval usando a Londrina. Tá chique, hein, mano? Tá chique o carnaval usando a Londrina, hein, rapaziada? Mano, o povo já tá até de capa de chuva, ó. Capa de chuva eu não vou ler, filho. Chuva, esquece. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. O fluxo de carnaval tá intenso, mas voltou a chover muito, tá ligado? E já são aqui, ó. Seis horas da tarde, ó. Olha a hora que é aí, ó. Tá vendo? E já tá escurecendo e tá chovendo. Não para de chover. E, mano, quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse rolê. Porque, mano, eu achei muito insano, tá ligado? Ano que vem eu quero fazer esse rolê aqui de outro jeito, mano, também. Quero ir pra outra cidade, sabe? Sei lá, Salvador, Rio de Janeiro, mano. E chegar causando também. Então, já se inscreve aqui no canal. Já me deixa de se inscrever. Ativa o sininho. Porque aqui tá saindo vídeo novo todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Então, mano, ativa o sininho aí e fica ligado. Bom, por hoje é só. Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.